Pé de galinha nunca mais! Pra você que não sabe o que é pé de galinha Olha o pézinho de galinha aqui A tríade Vamos parar de fazer isso aí Hoje nesse vídeo eu vou ensinar algumas técnicas Que você pode usar Pra você deixar de tocar Dessa forma bem mais simples E tocar de uma forma mais sofisticada O primeiro passo pra você começar a pensar de forma diferente É você pensar em inversões O que são inversões? É você tocar o mesmo acorde Lá menor Você vai ter a nota Lá, Dó e Mi Essas mesmas notas tocadas de forma diferente São as inversões Por exemplo, vou mudar a ordem delas Vou colocar o Lá pra ponta Nós vamos ter a primeira inversão de Lá menor Vamos colocar o Dó pra outra ponta Vamos ter a segunda inversão de Lá menor E depois, botando o Mi Pra outra ponta aqui Vamos voltar pro Lá menor Porém, em regiões diferentes Procure usar as inversões em todos os acordes Lá menor Vai invertendo Pega o Fá Vai invertendo E você pode estudar isso com acordes maiores, tríades maiores e tríades menores Você pode criar o seu exercício Pode fazer voltando, subindo São infinitos exercícios A principal função das inversões é aproximar os acordes Eu tô no Lá menor E vou pra um Fá, por exemplo Eu posso só mudar apenas uma nota Ao invés de eu fazer assim Eu vou fazer Eu nem mudei ali a posição da mão Ao invés de eu fazer isso aqui Eu nem movimentei a mão Só mudei um dedo Aí eu vou fazer o Dó Aí depois o Sol Ao invés de eu fazer Eu fiz aqui Tudo na mesma região Então, essa já é uma forma que você já vai mudar Ao tocar E isso vai soar muito melhor Vai soar mais sofisticado E você vai tocar ali numa mesma região Se você tocar muito agudo Aí depois você toca grave Quando você toca dessa forma Grave, agudo Pensa como se fosse uma pista ali Aí a pista é aquela Sobe, desce, sobe, desce Então você tocando na mesma região Como se fosse aquela pista reta Assim, ó Só reta, reta, reta Maravilha, ó Aqui, ó Tudo, ó Juntinho Outra forma de você Parar de tocar ali Só o pé de galinha É você pensar nos graus A gente usa uma técnica que é Tônica e quinta Dó maior Vou pegar a tônica Que é o Dó E a quinta Que é o Sol E eu vou oitavar o Sol aqui Só pra dar mais um peso Eu vou mudar os acordes Na mão esquerda E a mão direita vai continuar aqui Olha como é que isso soa Muito legal Olha que bonito Só no Sol aqui que eu mudei O Dó Pro Si Tá ok? Então essa é uma outra forma De você tocar alguns acordes E você pode Você vai Mudando de tom Ah, vamos no Ré aqui Um tom acima Tá? Então isso Ao invés de você tocar Você pode tocar assim Fica mais pop Fica mais bonito ali Em algumas músicas Você vai fazer A Tia De mesmo como ela é Depende muito da música Mas são opções São leques de opções Que você tem Pra você poder usar Na hora de tocar Quanto mais leques de opções Quanto mais opções Você tem Melhor vai ficar A sua música Você vai poder Interpretar melhor A forma que você toca E pra encerrar aqui Você pode também Sofisticar a sua tocada Com sétimas e nonas São graus São intervalos Que a gente vai usar Ali Você vai ver Lá menor 7 Em cifra Fá maior Com sétima maior Você vai colocando As sétimas e as nonas E seu acorde Vai ficar mais preenchido Vai soar Bem diferente Bem legal Vou passar aqui A gente está em cima De Lá menor Fá Dó E Sol Eu vou fazer Um Lá menor Com sétima menor Você falando assim Lá menor Com sétima menor Nossa Isso aí Caramba Não sei o que é isso Estou perdido Você vai fazer Um Dó maior Aqui na mão direita E vai tocar O Lá Na mão esquerda Lá menor Com sétima menor Pronto Já foi Só que aqui Para soar mais legal O que eu costumo fazer Eu pego o Sol E boto para cá Vai ser a segunda inversão De Dó Olha que legal Aí aqui O que eu vou fazer Eu vou tocar o Lá menor Com sétima menor O Fá O Dó E o Sol Eu vou tocar com a nona Olha que legal Que vai ficar Vou tocar o Lá menor Aqui que eu já passei Para vocês Olha o Fá Vou tocar dessa forma Aqui que vai ficar Ficar bonito Olha Eu só vou tirar o Mi E vou tocar O Sol e o Dó Do jeito que está aqui Olha Olha E depois No Dó Eu só vou acrescentar O Ré Dó com o nono E aqui O Dó Eu vou mudar Para o Lá Ok? Vai ficar assim E claro Uma outra dica É você parar De tocar Só com esses três dedos Ao invés de você fazer Um Lá menor Assim Você pode fazer Com o dedo O dedo A gente conta assim Um, dois, três, quatro Cinco Dedo um Três E cinco Tá bom? Vai ficar assim E uma dica bem legal É você tocar Como se fosse Uma bolinha de tênis Assim na sua mão Pegou uma bolinha de tênis? Olha A bolinha de tênis É um pouquinho maior Aí você pega E posiciona no teclado É isso aí pessoal Vamos parar De tocar Pé de galinha Vamos aplicar Essas dicas aí E eu quero ver Vocês tocando Para isso Grave um vídeo Poste lá nos stories E me marca Arroba sacadas do Felipe É um perfil de dicas Se você não segue Segue lá também Tem várias dicas Conto com você Se inscreva aí Se você não é inscrito Comente o que você achou E compartilhe aí Com seus amigos Quem é tecladista Quem quer aprender teclado também Tamo junto Um abraço Tchau So Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma